Fala meus amores, Pagodeiro aqui, velho. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um padrãozinho de V, cara, que tá se formando nesse exato momento, beleza? Então preste atenção, esse padrão de V literalmente só funciona apenas pra corretora da Cotex, sim, o ATC, ok? E aí quando essa vela se finalizar, a gente já vai fazer a primeira entrada, óbvio, essa vela precisa terminar verde e eu já explico um pouco mais pra vocês sobre esse padrão. Então estamos aí com R$ 1.028,00 de banca e vamos ver pra quanto a gente consegue fazer essa alavancagem ao vivo aqui, sem corte pra vocês. Se der bom, deu. Se der ruim, deu também. Eu aposto do mesmo jeito, não tem problema e a entradazinha vai ser executada em 3, 2, 1, entramos na primeira operação. E olha só, deixa eu explicar agora aqui o motivo pra vocês. Presta atenção, vem aqui comigo, deixa eu dar um zoomzinho, zoom, zoom, zoom. Olha só, preste atenção nessa vela anterior, beleza? Famosos em padrão de martelo, mas pra completar o padrão V, você tá vendo aqui, ó, essa vela anterior antes do martelo, a gente precisa de uma vela alongada, como o mercado tá de baixo, uma vela alongada pra baixo e logo em seguida o martelo. E depois uma vela verde pra formar o padrãozinho de V e continuar. Por que padrão V, pagodeiro? Porque é o padrãozinho V da vitória, papai. É o famoso V de vitória. Óbvio, tem traders que dão outros nomes, mas o pagodeiro gosta de chamar aí de V de vitória, velho. Vamos lá, a operação falta 17 segundos pra finalizar, tá brigando em cima da nossa taxa, cara. Ai, eu já queria terminar essa operação aqui e executar outra, só que a banca tá baixa, mano. Deixa eu ajustar o valor de entrada, vai. 1.870, vamos que vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos pra cima, papai. Vamos pra cima, vamos pra cima e vamos comprar. Compramos, beleza, top. Eu vou mostrar pra vocês, beleza? Presta atenção nisso. Até onde você deve seguir com o padrãozinho de V, até onde você pode comprar, cara. Eu já vou te mostrar isso e olha só, presta atenção nisso daqui agora, nesse exato momento. Vocês estão vendo aquela velazinha que eu falei, gigantesca, que literalmente derreteu e aí foi uma vela alongada, cara? Geralmente, o padrão de V, você finaliza ali, você não executa mais entradas. Ou seja, você consegue pegar 2, 1 em tranquilo, sendo que tudo depende das velas. Se essa vela agora aqui, ela não deixar nenhum pavio na máxima do candle, cara, a gente pode entrar de novo. Mas se ela deixar um pavio minimozinho que seja, a gente não consegue entrar. Mas óbvio que a vela precisa primeiro terminar, finalizar aí, pra gente ter o nosso índice, mas a gente quebra agora que a gente só tem 28 reais de banca, cara. 10 segundos finais em 8, 7... Ai, deixa eu ajustar o valor da minha entrada, papai. Será que... Vamos ver, vamos ver. Corretora, tu demorou a atualizar, véi. Ó, deixou, literalmente fez o que eu falei pra vocês. Finalizou, literalmente, sem pavio de máxima. Ou seja, a gente consegue fazer entrar, a gente conseguiria fazer entrada aqui nessa operação. Vamos ver se ela vai retrair, cara. E se ela retrair, a gente pega aí pros 30 segundos finais da vela. Já está aqui o tempo de comutação. Aí, retraiu. Retraiu. Vamos pegar os 30 segundos finais dela. Tem que continuar vermelha. Tem que continuar vermelha. Entramos, papai. Vai, corretora. Entra. Cadê minha operação, minha amiga? Ai, entrou. Graças a Deus. Jesus. Agora, é só aguardar finalizar. Falta mais ou menos exatamente 22 segundos pra finalizar a nossa operação. E foi o que eu falei. Se ela não tivesse terminado... Se ela tivesse... A vela anterior, se ela não tivesse terminado com nenhum... Se ela tivesse terminado com o pavio, na realidade, a gente não teria executado essa ordem. Mas como ela não terminou com o pavio, literalmente foi o candle cheio, a gente poderia fazer essa ordem. Olha só. Nossa, estamos tomando loss. Um in. Um in. Um in. Coisa linda, papai. Isso é análise de candle, cara. Leitura gráfica pura pra vocês. Agora, coisa linda. Cara, que um infarto, velho. Meu Deus do céu. Viu? Se ela tivesse terminado com um paviozinho ali, qualquer que fosse, cara, o tamanho do pavio, a gente não teria entrado nessa operação porque ela terminaria vermelha. Certeza disso. E é assim que eu faço todos os dias as minhas alavancagens lá pro meu Instagram, pros meus seguidores de forma gratuita, velho. Então, assim, se você não me segue, o link do meu Instagram está aqui embaixo. E lembrando, esse padrão funciona bastante na Cotex se você não tem uma conta. O link da corretora pra você não pesquisar no Google está aqui embaixo também logo pra te adiantar o teu trabalho. Teste esse padrão. Fala comigo o resultado que você teve. Até porque a gente saiu aqui de mil reais e paramos em 6.803. Mas vamos continuar aí procurando mais alguma operação, cara, que eu acho que eu não vou parar por aqui, não. Vamos tentar buscar mais. Vamos tentar buscar mais. Deixa eu dar uma olhada aqui no mercado pra trás pra ver o que a gente tem aqui. Lembrando, a gente tá aí operando em ATC, papai. A gente tá operando em ATC. Beleza? Não, não tem região interessante aqui atrás que vá respeitar, cara. O que eu procuro, gente, em relação ao mercado de ATC e regiões interessantes pra respeitar? Eu procuro regiões bastante consolidadas. Ou seja, regiões que tiveram bastante toques pra gente poder fazer uma entrada. Regiões que tiveram poucos toques em ATC, na maioria das vezes rompem. Então, não é tão interessante fazer. Beleza? Cara, não sei se eu arrisco, velho. Nós estamos aí com 6.803 reais. Literalmente, a gente multiplicou a nossa banca por 6, cara. A gente começou com mil e pouquinho. Estamos com 6 mil já. Vou mostrar aqui uma coisa aqui pra vocês agora, novamente. Esse é o padrão que vocês devem procurar. Tô colocando aqui nessa caixa aqui só pra vocês se atentarem no padrão. Esse é o padrão que vocês devem procurar. Beleza? Desenha esse padrão no teu caderno ou tira foto agora. Pra quando você achar esse padrão, você já sabe o que fazer. Lembre-se, geralmente, respeita até a máxima da vela, da primeira vela ali do padrão. Se a última vela não terminar literalmente com pavio, você consegue executar a entrada numa boa. Fechou? Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto, deixa o seu like aí, comenta bastante, que eu volto com mais estratégias pra vocês.